Neste vídeo iremos falar sobre Nobunaga Oda. Vem comigo! Salve meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal RabujaTV. E hoje eu vou estar trazendo o primeiro quadro de uma série de quadros que eu vou começar a falar sobre personagens dos videogames relacionados à história. Aqueles personagens que sempre tem na vida real e que eles acabam colocando nos games pra gente se deliciar. Então vem comigo, vamos começar essa série aí e no episódio de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um pouco mais sobre Nobunaga Oda. Mais conhecido aí como a maioria dos vilões dos jogos asiáticos de samurai. Vem comigo! Nobunaga sempre é representado nos jogos como um cara bonito, imponente e forte. Ele tá sempre lá mostrando que ele tem força e poder pra dominar e conquistar qualquer coisa. Ele nasceu em 1534 e foi se matar lá pra 1582. Eu vou contar pra vocês como que ele se matou. Antes de contar pra vocês como ele se matou, eu queria acrescentar que ele viveu na época do Sengoku. Que foi um período da história do Japão muito conturbada com muitas guerras que durou bastante tempo. E além disso ele apareceu em muitos jogos e muitas franquias de games. Mas olha, bota título nisso aí, hein? Meu irmão, pra você ter noção, ele teve um jogo baseado no Nobunaga's Ambition, versão Pokémon. Meu irmão, sabe o que é o cara ser tão famoso, ser o vilão má? Pra mim ele é um dos vilões mais famosos dos jogos, cara. Porque ele teve até um jogo baseado no Pokémon, cara. Não é possível. O cara é top. Aí ó, e se você não acreditou que tinha um jogo do Pokémon baseado no jogo do Nobunaga, tá aí ó, Pokémon Conquest. É um jogo baseado no Nobunaga's Ambition. Nobunaga aparece não só nesse Pokémon, como em vários outros jogos de várias franquias de outras produtoras. Então gente, Nobunaga aparece muitas vezes por aí. E eu já vou falar pra vocês um pouco da história dele. Uma história verdadeira, pelo menos um pouquinho, de quem foi Nobunaga Oda. Nobunaga dos games era chamado de Rei Demônio. Não somente por ele ser mal, mas porque diziam que ele tinha poderes sobrenaturais, onde ele arrasava com exércitos inteiros no campo de batalha. Na vida real, ele era um cara bem implacável e impiedoso. Pra ele, se não servia, ele jogava fora. Ele matava, passava a faca, ele não tava nem aí. Ele só queria conquistar e dominar. Nobunaga era tão insistente, mas tão insistente com as suas conquistas, que ele fez um cerco de 11 anos pra poder dominar um território. Infelizmente, logo após isso, ele foi traído por Mitsuhiji Akeshi. Que vocês também veem em muitos jogos que tem por aí, baseados na cultura asiática. Com essa traição do Mitsuhiji Akeshi, ele se viu na obrigação de cometer um Seppuku. Mais conhecido aqui pela gente como Harakiri. Ele se matou, cometeu suicídio na frente de todo mundo. Nisso, Mitsuhiji Akeshi tomou o seu lugar, mas três dias depois ele foi destronado e aí foi o cargo assumido por Ieyasu Tokugawa. Mas isso fica pra outra história em um outro episódio. Bom pessoal, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, nosso personagem histórico. Espero que você goste. E se você puder deixar nos comentários aí sua opinião, vai estar ajudando bastante. E se tiver dicas também, deixa aí nos comentários aí a dica de próximo personagem que a gente pode estar falando por aqui. Se você gostou desse formato, eu vou trazer mais desse formato pra gente. Muito obrigado. Agradeço de coração aí. Beijão. Fui!